Preciso falar alguma coisa? Se liga no que está começando agora no canal. E aí rapaziada, beleza? Vamos para a nossa primeira gameplay definitiva, do Charter 4. Começou. A gente está com o jogo agora no Precision 4, não é mais demo, não é pedra, não é nada, é o game. Cidia, vamos que o jogo é fogo, caralho. Ele já começa a pensar em outro mar. O Sam está com a arma aqui onde ele está pilotando, no caso eu, estou com um avalanche. Eu vou tentar pegar eles. Uma lancha privada da Arosca, né, mas beleza. Ah, shit! Aqui eles estão! O jogo de jogo do Sam, é de dentro dos nossos inimigos. Ele está com a bala dos caras. Preciso de jogar. 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 Esse jogo é ótimo. Preciso de jogar. Tem que jogar. Não tem muito dano, Ham. Just keep on ready. Não tem isso. Tick em! Puxa ele! Puxa ele! Puxa ele! Puxa ele! Puxa ele. Puxa ele! pillar gonna lavar. ah, BICBO Anders. Puxa ele! Pegas ele! J love раньше ouvindo você! Não deixe eleambiar em frente a nós. Agora ainda é, eles conseguem subir para a superfície Quase foi para o saco agora Olha o santa lá na nossa lancha badarosca, vamos subir nela Eu estou bem, estou bem, estou bem Olha essa bagaça ai sangue Bom, a gente vai agora meio que balando os caras aqui Que não da para deslocar né, então a gente tem que matar Essa cena é semelhante a de um Shark X3 Aqui é uma arma, não é? Olha, olha a arma para ver Olha a arma, olha a arma Olha a arma mesmo Ah, nossa, ela deve não se perdem, só isso Calma a cara Carmo, sim Carmo, mais calmo Ah, ela era precisava, né Que ela era o futebol, por exemplo Aí eu ia pegar a linha Chega Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! A gente vai matar a rostra Eu não controlo a rostra A gente vai ver a rostra A gente vai ver a rostra O que vamos fazer com você? O que pode ser isso? Na adolescência, vamos acompanhar aqui Eu deixei o game em inglês, né? Mas se tem em português, eu prefiro em inglês Porque o game tem que ser em inglês E muitas traduções Em português não me agrada, então eu prefiro ficar em inglês Vamos acompanhar aqui a história Do Nate quando estava lá no Sei lá, na escola de Freire O que é isso aqui? O que foi? O que foi, então? Nada. Eu vou fazer um confesso Não importa o que eu tento Você parece insistente Em ir na mesma rua triste que o seu irmão Que desculpa Que foda, né meu? Que jogo foda Você é louco O que é isso aqui? Olha só É o Sam Então o nosso objetivo é fugir da Do Dessa escola aqui Beleza Começando aqui o nosso primeiro capítulo Nossa primeira parte Eu te vejo Vamos nessa A escola é grande Pô, a escola é grande Espera aqui na porta Triângulo A Madre, a Freire está ali conversando com o cara Bom, segura aqui o polinho Direcional Dá para entender pelo seguinte Que a gente vai ter que fugir desse Orfanato Dessa escola Não sei o que que é isso Para encontrar o Sam Beleza, o tiozinho vazou Vamos ver o que que vai acontecer aqui Para a gente passar por ela Ah, vamos seguir lá Onde ela vai? Só que ela tá indo pra lá E ai, Tia E ai, Tia Que ai né Tia Eu preciso sair por aí A tiazinha ali cultiu uma erva né? Pode ver que ela já acendeu para fumar Sem a planta. Ela fuma e fica embaçando na janela. Vaza daí. Tia que preciso vazar dessa parada. Beleza, o tiozinho chamou ela. Vamo embora. Tiozinho chamou ela. Vamo embora. Calção lá em cima. Caramba, eu vou cair aqui e vou pro saco já agora. Pula! 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 Fijada! Pula! Presta atenção nos detalhes que você vai ver que esse jogo é foda. Aí você vai entender tudo que eu falo quando eu falo que ele é foda de caralho. A jogabilidade não tem mais o que falar que você tá ligado que é foda também. Mas presta atenção nos gráficos, nos detalhes. Vamo pegar essa lanterna. Diga, me ajuda? Cadê o Sam? Tem que aprender a seивать com o terreno! Tudo bem. É bom ver te, seu pequeno irmão. O que é isso? Isso é tudo. É nada! Você disse que você ficaria com problemas. Mas velho? Olha o rosto dele Eu pedi algo para você, e eu não consegui esperar até o Natal O que? Está fora O que aconteceu com a Stan de Trouble? Isso é uma excepção Sim Vamos para o rolê com o Sam Vamos ver se a gente consegue vazar desse local Atrás de aventuras Você não pode As irmãs te pedem o amor Esse negócio é grande Parece que tem vários Algum bíblia Esses pertencimentos da escola O que é o Duffy? Ele é o único cara decente Você deve vir e dizer oi Não, eu não preciso da culpa O que é? O que é? O que é? O que é? É fácil Vamos lá Você tem que tirar o meu... Eu... Eu... Eu tenho que tirar a minha rua A minha rua? A minha rua Tinha que me deixando Mas não... Olha isso! Oh! E agora? Nós levamos a rua alta. Você já fez isso antes? Ah... O que é isso? Vamos lá. É a sua hora. O jogo é foda. Joga da hora. Recomendadíssimo que nunca jogou... Oh, o que você está fazendo? Estou trabalhando em geral. Você ainda está fazendo com aquela garota? Oh... Crystal? Ah... De novo, de novo. De novo. Sem raízes. Sem raízes! Oh! Oh! Não! Só não pense sobre isso. Você tem isso. Eu tenho você. Vê? Não tem problema. Sim. Não tem nada a ver. Estou com mim. Bem legal, né? Sim. Totalmente. Desculpa aqui. Estou atrás de você. Você. Não. Sobe. Tira aí. Isso. Tem um pulo que vai subir. Ok. Isso não é. Tem um pulo que vai subir. Rolando, e até agora é nada. Chega mais na praia. Sim. Sim. Ops. Ai. Isso é um pulo? Eu acho que é um erro. Você está prontos, Tarzan? Sim. Ok, vá em frente. É uma boa vista, né? Sim. Não é ruim. Você já foi aqui antes? Há uma rua particular? Não. Mas você já sabe onde você está indo, certo? Sim, mais ou menos. Você está aqui? Você me assiste? Olha! Olha! Vamos ver, vamos escorregar aqui. É a sua vez. Ok. Ok, vá em frente. Apenas não esqueça de pensar. Oh crap! Vamos! Eu fiz isso? Sim. Claro que você fez. Vamos continuar seguindo o saque. Se você virar a lua, né? Que louco. Olha os detalhes aqui. Olha a parede. Na rua lá embaixo. Como é que você toma essa? Eu tenho que jogar essa corda. Está do outro lado ali. Olha o poste ali. Eu vou seguir a lua em frente. Atta boy, Nathan. Wow! Descê-la. Ok. Para chegar na rua. É? Descê-la. Primeira parte da sua é concluída. Vamos pegar o quê? Aquele caminhão? Just like that. Toma pé aqui dentro. We're out. Alright. Wow! You got the 250? 250? What are you talking about? No, this is the 500 cc twin. No way. Yeah. Where'd you lift it from? Whoa! That's a little blow. But hey, I'll have you know that I am a changed man. Bought this with hard-earned cash. Here, come on. Take a seat. What? The only time you pull a stunt like this... Is when you're trying to make up for something. You are too smart for your own good, you know that? Alright. I got this job. Pays well. Really well. But uh... Gotta leave town for a little bit. What's a little bit? Like uh... A year. At the most. And then I'll be back before you even know it. Alright? You're bailing on me. Come on. Don't be so dramatic. What? So it wasn't bad enough to leave me in that place? How could you do this to me, Sam? Wait, wait. I'm doing this for you. The money I make is for the both of us. And then in a couple of years, when you're out... A couple of years? Take me with you. I can barely support myself. I'll pitch in. I know you think the orphanage sucks. You have no idea. Yeah, but it's the best thing for you right now. Alright? You just gotta trust me on that one. It's not fair. Yeah. Nothing about our lives has been fair. But we've made it work. Right? Sure. Well... You know, the bike wasn't the only surprise. And I guess I'm gonna have to ruin the next one. What? I found mom's stuff. Everything that dad sold, I tracked down the buyer. If you're saying this just to make me feel better... I swear to god. Where? Hmm. On the other side of town. What do you say we go and get it back? You steal it? It's not stealing if it was ours to begin with. I'm pretty sure the cops aren't gonna see it that way. Well, let's not get caught. Yeah? Yeah? That's it, guys. We're gonna do a rollet of motoca here now. And let's go. Are you ready for this? Let's go. Toma! 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 Só três direitos! Chegada! Este gringo não sabe pelear, hein? Vem da maricona! Vem aí! Vem aí! Não pode! O pior é como tu sales desta, cara! Gustavo! Mata o gringo! Que tal isto? Asshole! Vem lá, mano! Olha isso, produção! Nossa! Que direita! Tudo bem! Vem lá, Sport! Eu tenho você agora! Vem lá! Vem lá! Vem lá, amigo! Vem lá! Vem lá! Gente, quem liga! Entrai o Morningnu! Feliz no liga! Vá! Quico! Vá! 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 Arrasta, idiota! Faltam-me! Ei, nós não estávamos lutando, hein? Certo, pequeno cara? Eu vou matar o inimigo com a merda! Ei, dê-me um carro quando você está alto para roubar as ruas! Tem que ficar com o culo! Solitário! Cállalo! Devo estar esperando aqui, hein? Solitário. Vamos lá, solitário. Abre! É preconceito! Vamos lá! Quanto tempo eu deveria estar aqui? Hein? Onde está o toalete? Você está olhando? Tenha divertido! Eu vou! Obrigado! É, rapaziada! Pelo jeito é isso aí! Essa está terminando a nossa primeira parte, né? Da nossa gameplay de Uncharted 4! A gente vai fazer a gameplay completa do game, completo! Tudo parte, tudo parte! A gente vai mostrar tudo para vocês aqui no canal! Espero que vocês tenham gostado da primeira aí! Nossa primeira parte! Ei, ei, ei! Provavelmente nos próximos dias ou dias seguidos a gente vai fazer um especial de Uncharted, um atrás do outro para vocês, para vocês não perderem nada! Se inscreva no nosso canal se vocês gostaram, deixe seu like! Muito obrigado! Valeu, até a próxima! Tchau! Por favor!